A violência no trânsito nesse carnaval já fez cinco vítimas. Os casos de embriaguez ao volante tem preocupado o Detran. O trânsito tranquilo desta segunda-feira não foi nada parecido com o do fim de semana. Em algumas áreas da cidade, os congestionamentos foram um problema e a violência no trânsito também. Pelo menos cinco pessoas morreram vítimas da imprudência. No sábado, um cabo da Força Aérea morreu depois de perder o controle do carro e bater em um poste de energia elétrica na Cachoeirinha, zona sul da capital. Também na Cachoeirinha, um motorista bateu em uma árvore na Avenida Castelo Branco. Ele morreu na hora e outras três pessoas ficaram feridas. Em cinco dias, o Detran flagrou 287 pessoas dirigindo embriagadas. 11 se recusaram a usar o bafômetro e 64 motoristas foram flagrados sem a Carteira Nacional de Habilitação. Então, é um número muito alto. E o que nos chamou a atenção é que não eram só jovens. Muitos jovens sim, mas muitas mulheres dirigindo alcoolizadas e também muitas pessoas acima dos 30 anos que não são mais jovens. A fiscalização reforçada vai continuar até a quarta-feira de cinzas. E o movimento no comércio foi grande hoje com a correria de última hora. São foliões que foram em busca de fantasias. Hoje foi o dia do bloco do Corre Corre. É, só podia participar quem deixa tudo para a última hora. E a Cristiane foi convidada. Tentamos vir antes, mas infelizmente o tempo a correria não deu. Mas estamos conseguindo comprar tudo direitinho, tem bastante coisa. Para não ficar de fora do bloco da família, a Gleice comprou logo o acessório. Sábado teve desfile das escolas de samba, ontem teve marchinha. E hoje que deu tempo para correr aqui, vem comprar os adereços para a festinha. A movimentação foi grande nas lojas que vendem fantasias e acessórios para o carnaval nesta segunda-feira. A Camille, por exemplo, vai curtir a folia fantasiada de princesa. Foi na correria até então, ainda não sabia se eu ia fantasiada ou não. Aí hoje eu resolvi entrar na onda do carnaval. Os preços vão de quatro até seiscentos reais. E essa invasão de foliões foi bem recebida. Além do corre-corre para conseguir comprar acessórios para o carnaval, muita gente aproveitou a folga para fazer compras no centro, que ficou lotado. E os lojistas comemoraram. Hoje é o dia D. Como há muitas pessoas que não têm muito tempo durante a semana e com a correria acabam se esquecendo, ou ficam em dúvida com o tempo, com o que vestir, então elas deixam tudo para o último dia. A folia de última hora trouxe o que os lojistas tanto esperam nessa época de crise. Lucro. O carnaval de Manaus foi marcado pela criatividade das escolas de samba. A redução para apenas dois carros alegóricos por agremiação contribuiu para a evolução das alas. A elite do carnaval amazonense chegou. Quem abriu esse show foi a Primos da Ilha. A novata do grupo especial Fez Bonito. Uma comissão de frente com uma coreografia usada, o enredo falava das mulheres. Em uma das alegorias, a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto e uma mãe representando o berço da vida. Eu me emocionei bastante estar representando a vida, principalmente por vir em frente a Maria, né? Logo depois, foi a vez da Sem Compromisso, com o tema O Pão Nosso de Cada Dia, que o diabo amassou e Deus consagrou. Os ritmistas fizeram a alegria da torcida. Quase todas as alas eram coreografadas. Com o momento de guerra, a galera foi ao delírio. E que galera, hein? A Unidos da Alvorada trouxe para a avenida a história de Rei Arthur, com direito a vários cavaleiros na comissão de frente. Depois da Azul e Branca, o sambódromo foi tomado de verde e branco. A Furiosa chegou, com 4.500 componentes. A Gigante do Morro, Reino Unido, chegou falando de comunicação. A escola trouxe robôs em cima de Smart Balances, controlados por um smartphone. Tudo lindo, se não fosse o sufoco de ter quase estourado o tempo. Foram 70 minutos e 4 segundos. A festa é bonita. O carnaval eu encaro como gerador de emprego. São costureiras, são artesãos, são pintores, são artistas de todas as espécies. Os custos, tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado, foram baixíssimos. A gente torce para que o ano que vem, voltando às condições favoráveis da economia, que toda essa criatividade traga mais robustez ainda e mais beleza para presentear quem merece, que exatamente é a população do Amazonas. A tricampeã do carnaval chegou na Avenida Vibrante, homenageando a Portela, rainha do berço do samba. A bateria deu show. A aparecida veio com 19 alas e uma águia gigante homenageando a escola. Muito luxo. A escola da Zona Leste, a Grande Família, trouxe o tema Paz no Trânsito. Um enredo de 2006, mas ainda muito atual. Os fulhões vestidos de placas de trânsito com uma comissão de frente se referindo à paz. Então, se você quer paz no trânsito, decore o samba da Grande Família e coloque em prática na sua vida que todos nós teremos paz no trânsito. A Grande da Praça 14 foi a penúltima a se apresentar com o tema Terra do Nunca é verde e rosa. O mundo encantado do Peter Pan tomou conta da avenida. E o personagem principal foi estampado com mais de 20 metros. A maior alegoria da noite. E as cores fecharam mais um ano de desfiles com andanças de ciganos. Já eram 5 e meia quando a escola entrou na avenida e amanheceu na pista. Em um dos carros trazia a batalha entre a luz e a escuridão. O conceito da história levou em conta as histórias contadas pela Bíblia Sagrada, onde Deus criou a luz e da luz as demais cores nasceram. E a Reino Unido da Liberdade e a Mocidade Independente de Aparecida são as campeãs. As duas empataram. E no grupo de acesso à Vila da Barra da Compensa sobe para o grupo especial ano que vem. A apuração das notas foi no fim da manhã de hoje. Vila da Barra, 179,6. A última nota trouxe a notícia tão sonhada pela Vila da Barra. O acesso para o grupo especial. Na soma, a escola ficou com 179,6 pontos e levou o título. A Vila da Barra está sendo a única escola inédita no carnaval que vem ganhando os três anos seguidos. E hoje o trabalho está sendo reconhecido pelos alguns jurados que realmente honraram onde estavam sentados. A festa que começou na sala de apuração continuou do lado de fora. A apuração do grupo especial começou no horário previsto. A grande família, nota 10. Nas mesas dos dirigentes das escolas, concentração absoluta. Mas à medida que a diferença na soma geral diminuía, a torcida aumentava. Na apuração foram lidas as notas de três jurados para dez quesitos. Apenas as agremiações primos da ilha e sem compromisso foram penalizadas por problemas nas apresentações. As últimas notas divulgadas foram as do quesito enredo e deram o empate ao segundo lugar. Unidos do Alvorada e a grande família foram as vice-campeães. E Reino Unido da Liberdade e a mocidade independente de Aparecida, as campeães. Trabalhamos muito, a comunidade se empenhou muito. E esse título é bem-vindo para o Morro da Liberdade e para toda a cidade de Manaus que torce pelo Reino Unido. Foi dois desfiles maravilhosos. Eu acho que é isso. Carnaval, a vitória foi da cultura do carnaval. E a cultura do carnaval é isso. Para as duas maiores campeãs do carnaval de Manaus, não tem problema nenhum dividir o título. A festa é uma ação. O Reino também é uma grande escola, eu tenho certeza disso. Conheço toda a rapaziada do Reino. Junto com a pareca que está falando da Portela, nada mais justo. Não tem problema nenhum. O carnaval tem que ser união, não confusão. É, mas troféu, por enquanto, só tem um. E a festa dupla promete ser grande nessa segunda-feira gorda de carnaval. Vamos ver como estão as comemorações com a repórter Priscila Gama, que está na quadra da mocidade independente de Aparecida. Priscila. É isso mesmo, Marcela. A vitória da escola de samba, mocidade independente de Aparecida, é bastante comemorada aqui na agremiação. O clima é de festa mesmo. Muitos folhões estão bastante emocionados. A sensação é de dever cumprido. Este já é o 22º ano de título da Aparecida no Carnaval de Manaus. Vale lembrar que este também é o 4º ano consecutivo de vitória. Agora nós vamos lá para o barracão da Reino Unido, com a repórter Sara Alencar. Pois é, Priscila, aqui na quadra da escola de samba Reino Unido, a festa começou logo depois do anúncio das escolas campeãs. E se depender da animação dessas pessoas, vai rolar até de madrugada. Este é o 10º título forçado pela escola. O último foi em 2012, por isso que a comemoração está ainda maior. Enquanto é o troféu da vitória, ele já chegou e vai ficar com a escola Reino Unido do Morro da Liberdade. Eu volto com você aí nos estúdios. E o carnaval continua no sambódromo hoje e amanhã, só que no ritmo de boi-bombá. Já já às 7 da noite começa o carna boi. Artistas regionais comandam a festa. O Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição.